Barra do Garças, muito bem representada em Cuiabá e a situação é de total orgulho aqui. Eu estou aqui com a Isa Borges. Como que foi esse evento? Olha, foi um evento maravilhoso, onde a representatividade de Barra do Garças foi em alta. Já temos várias franquias e a título estadual e em busca do nacional aqui em Barra. O seu título foi? Miss Supremestinal Pantanal Mato Grosso. E para Barra do Garças, realmente foram várias pessoas que estavam participando desse concurso e você deu a honra para a nossa cidade. Sim, sim. É um título grandioso, onde eu irei representar além de Barra, Pantanal e Mato Grosso. É uma área, uma cidade, onde tem vários títulos e graças ao nosso coordenador municipal, o Mauro Alex, eu acho que ele deve estar muito feliz com as nossas conquistas. A Isabela, lindona, é Miss Mato Grosso Team. Realmente um título que nós merecemos, né? Que, afinal de contas, você é linda e realmente foi muito bem colocada nesse concurso. Para você, como que foi? Então, foi um sentimento de muita gratidão e felicidade, ainda mais num ano que foi tão difícil, em meio a tantas percas, tantas coisas tristes, com o mar se afundando, sem motivo de alegria para a minha cidade, é uma honra muito grande. E para você, tinha muita menina lá, que você esteve concorrendo, como que foi lá a expectativa? Então, eram 24 meninas ao todo, e meninas todas lindas, todas tinham chance, eu cheguei na final com a divórgia grande. A gente sempre tem aquela expectativa de ganhar, mas sempre mantendo o pé no chão para que a queda não seja muito alta, né? O tombo. Mas, deu tudo certo, trouxe o título para a minha cidade e estou muito feliz. O nervosismo foi muito grande? Então, eu estava bem tranquila, acredita? Assim, mais aquele nervosismo de tipo, ai meu Deus, será que vai dar certo, será que não? Mas eu estava bem tranquila. Frio na barriga, não deu nada disso? Deu, um friozinho na barriga sempre tem, né? O Cristiano também super representou a cidade de Barra do Graças. Entre muitos, ele foi um colocado topíssimo na nossa cidade. O orgulho, como que está? Estou muito feliz, é um sentimento muito gratificante, né? Estar representando o Barra do Graças, estar trazendo esse título, que já estava correndo atrás há muito tempo. E agora, deu tudo certo, graças a Deus, né? Como que foi aí o seu dedicar nesse tempo para que você conquistasse esse título? Olha, me pegou de surpresa, fui chamado de última hora. Então, eu tive que me dedicar o máximo, né? Talvez até dobrar os meus cuidados do que meus outros candidatos. Então, foi muito corrido. Mas, sempre agradecendo a Deus, né? Colocando os joelhos no chão e confiando no Senhor. Título de Barra do Graças, bem pago por você. Acredito que sim, né? Mas, isso aí é tudo, assim, mérito... Eu coloco tudo, mérito, na mão de Deus. E do Mauro Alex também, né? Que era o meu coordenador. Acredito que se ele estivesse aqui, ele estaria bem feliz. Porque era algo que ele confiava e eu tentei, pelo menos, honrar ele, né? E honrou bem, honrado, né? Graças a Deus, eu acredito que sim. Aqui é a Maria Eduarda, que já está brilhando nas lojas de Barra do Graças e agora foi brilhar também em Cuiabá. Sim, sim, muito feliz em poder ter levado a minha cidade para um nível estadual. E, se Deus quiser, levar para um nível nacional também, que o Miss Brasil está chegando. E a preparação já começou para a gente ir com tudo para o nacional. Toda essa equipe aqui também vai para o Miss Brasil. E para você agora, qual é a preparação que tem que fazer? Bom, dá uma melhorada na alimentação, atividade física, treino na oratória, envolve mais muita coisa também, passarela, né? E é isso. Toda uma postura, né, Duda? Toda uma postura. Para vocês todos, o Comando Geral tem a dizer parabéns, né? Esse título realmente dá orgulho para a nossa cidade e que cada vez vocês cresçam mais. Muito obrigada. 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 Obrigada.